O que aconteceu? Não, eu não fui lá pra fora, eu tava do lado dela no balcão, tinha uma mesa de sinuca. Quando começou o tiroteio, eu botei a cara assim na porta e olhei, falei, é, deve ser algum bandido que eu estive caçando. Aí eu entrei. Aí porque ele conversando. Quando eles pararam o carro, eu fui olhar. Quando eu olhei, desceu do carro e, pô, botou. O tiroteio entrou aqui, entrou aqui e saiu aqui. Até minha carteira de identidade furou tudo. Não soubeu nada. Fui cartão de crédito, foi tudo. Não soubeu nada. Se derrame de lá pra cá, não faço mais nada. Afentou a minha coluna. Se tá frio, eu não consigo andar com a coluna, dói. A perna dói. Agora apareceu um tal de diabetes, que eu fui no médico, mas o que é tal? Outra foi você pelo guarda de perna de seco, ele fez, pelo pro operato. Aí foi, pode ser isso. Mas eu tomo um remédio diabético. Por muito tempo o senhor andou de moleta? Andei dois anos e seis meses de moleta. E comecei a andar no andador. Depois, com a moleta com o rapaz que também apareceu, arrumou, que era da defesa civil pra mim, aí que eu comecei a ter pecaria de roda também. Por muito tempo o senhor ficou com medo mesmo, assim, de andar na rua? No começo eu fiquei. Eu não sei andar na rua, eu fiquei atracado. O que que te assustava, por exemplo, quando o senhor andava na rua, assim? Era, ficava com trauma. Em passar ali, ver que as crianças que já morreu, ali, eu ficava com trauma naquele danço. O senhor hoje passa ali, perto? Passo. Como é que é isso? Ah, eu olho assim, mas eu nem olho pra lá, eu já olho pro lado de cá. Nem olho pra lá. Dez anos se passaram. Como é que ainda é isso, por senhor? Ó, vou ser sincero. Se eu ver a polícia na minha reta, eu já desfaço, já olho pro outro lado. Porque eu não confio, não. Eu já olho pro outro lado.